Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal, se inscreva e para receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação. Fica o vídeo, valeu! E fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o PR. Então galera, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo no GTA. Então galera, quem quer ganhar RP aí, rápido aí, para subir de level aí? Quer subir de level aí, um RP fácil, mole aí para fazer? Então já vai deixando o dedo no like aí, quem for novo se inscreve e ativa o sininho aí. Então vamos lá para o vídeo. Então galera, vocês que querem ganhar RP aí, para subir de level rápido aí, então esse vídeo aqui é para vocês aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer para ganhar o ataque de... o que a gente vai fazer para ganhar RP aí? A gente vai ter que fazer o ataque de gangues aí, tem ataque de gangues em um monte de lugares aqui. Muitos lugares aqui tem ataque de gangues aí. Vocês vão ganhar RP fácil aí, aquele que é iniciante, melhor ainda, que está aqui querendo subir de level aí para desbloquear as coisas. Peça para carro, para essas coisas aí. Então, eu vou deixar aí no primeiro link aí na descrição aí, a planilha onde mostra o horário e os locais onde vai ficar os ataques de gangue aí. Então vamos para o aqui que está aqui perto, que eu já marquei já. Então, aqui pertinho. Vamos logo lá. Acho que está na hora, até às oito, né? Às seis horas ainda. Vamos lá, eu estou sozinho, o bom é ter um amigo para te ajudar. Fica mais fácil. Ou você quiser fazer sozinho, para ganhar RP sozinho, vocês podem fazer. Vocês podem fazer com aquele carro Duke. Ou com o curuma blindado. Para fazer aqui o escorvo aqui ficar escondido. Então, chegamos aqui a um local aqui. Vamos ver. Acho que já está mostrou ali já. Se não é por aqui. Pelo outro lado ali. Saí aqui. Aqui, de lá, de aqui. Por aqui. Está vendo o começo, olha lá. Está invadindo aqui. Está aqui no arma bandeira. Apareceu já que o 1 aqui, olha. Começou. Fazer cover aqui, olha. Fica mais fácil. Ué. Tava de me matar, cara. Entendi agora. Estou ali atrás. Deixa eu ver o que aconteceu. Fazer aqui de novo. Descobrir de onde o cara me matou. Eu lá em cima. Vamos ali. Vamos lá em cima. Tava de me matar. Tava de me matar. ele aqui achando que eu tô te vendo não filha aí galera concluiu aí ó vamos ver aí ó te matou todas as vítimas sete na cabeça ó o conteúdo com 63 só tanto que subiu ó 63 ou 62 o que que é isso aqui que tem aqui cara aqui ó a gente ganha arma damos a água ganha o dinheiro viu vai ganhar mais arma que dinheiro e aí ó quem também quer ganhar dinheiro também tá aqui nesse vídeo vamos descer aqui né eu não sei como descer a cair aqui de todo errado bom então vamos lá para outro ataque de gangue aqui a procurar outra aqui então galera tem outra aqui ó esse aqui é o horário daí deixa eu ver aqui aqui tá aí das 20 horas até quatro horas da manhã e nem só nesse local aqui ó vamos lá eu chegar lá eu volto com o vídeo aí para não ficar muito longo então agora chegamos aqui ó tá mostrando aqui a gente vai começar o ataque de gangue é bem na favelinha aqui isso aqui é complicado os caras que são gente bem perturbadinho aí que que eu faço aqui ó e inicia aqui ó eu começo a matar não escar aqui aqui começou ficar escondidinho aqui e a couve aqui couve aqui ó o cara compra o coletinho, tá brabo os cara tem me tirando sangue fácil aqui pronto a gente chamou polícia cara esse fica complicado com polícia aqui em cima escondei aqui pra trás a polícia não vinha atrás de mim pronto matou eita caraca caí aqui na fonte dos caras tiro na cabeça tiro na cabeça é melhor galera hum matou cara tipo polícia que me matou ah não tinha um cara ali na minha frente bem mole que vai bom aqui que você que pode morrer galera vai ficar tranquilo tranquilo cara tá aqui atrás por aqui foto foto se livrar um de um foto tem um pra ali tem outro aqui não tô vendo não tô vendo acho que ela tô escondido é sacanagem ali ó apareceu um deu mole e já era aqui ó vamos pegar esse último aqui então galera é isso aí ó tá vendo ó quanto que a gente vai ganhar aí oi oi tiro na cabeça foi mais que o outro lá aí ó quanto a gente pôr de rp é mole ganhar tá vendo ó subindo rápido tô de barrilha eu não levo 63 tá bom pra caraca olha o tanto que eu subiu de leve então galera quem gostou do vídeo dá aquele like que for novo se inscreva vou deixar na descrição aí o link de todos os o o o link aí que tá os ataques gang e os horários então valeu fui